Acreditando, mas muito bem, hoje estamos aqui em King Legacy ou King Peace, como vocês preferirem chamar E mano, muita gente me pediu, cara, João, joga King Peace, joga King Legacy E mano, hoje eu decidi trazer pela primeira vez, não mano, calma, 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 vamos lá Basicamente, eu vou trazer Blocks Fruit todos os dias até a gente terminar a nossa série de Blocks Fruit, tá bom? E aqui, como a gente sempre tá trazendo vídeo de All Star De vez em quando, mano, All Star, a gente já tá chegando lá no final, tá ligado? Já tá quase terminando Então, de vez em quando, eu vou trazer uns outros games, alguns jogos aqui Eu quero que vocês comentem qual game vocês acham que eu devo continuar, se vocês acham que eu devo fazer uma série de King Peace Mano, não sei, comentem aí que a gente começa, mano, já estamos aqui na área inicial E vamos dá-lhe, mano, vamos dá-lhe e vamos ver o que é isso daqui Ah, já é a missãozinha já bolada, Accepting Olha, mano, já vejo aqui que temos algumas diferenças, né? Nossa senhora, parece que o dano que eu dou é bem reduzido, sei lá Ah, eu dou mortalzinho, pá Ó, aparentemente, os comandos são tipo assim os mesmo, tá ligado? Então, né, tô safe Nossa, é pouquíssimo XP que eu ganho Ah, tá, mas o que eu ganho é mais com a missão, tá bom, tá, Meg Nossa, mas o dano que eu dou é bem ralé, hein, mano? Ah, o outro tá com a Ruber ali, eu acho Eu acho que é isso, né? Cara, eu precisava conseguir uma fruta O problema é, eita, né? Onde eu consigo uma fruta? Aqui, mano, eu não mando nada de King Legacy É... a única coisa que eu sei é que, mano Eu posso... é... Aí o rapaz não vai deixar o farmar, não? Eu sou humilde, cara Eu só tenho meus próprios punhos Eu não tenho uma habilidade, mano Triste, triste, mas fazer o que, né? Toda, toda vez a gente precisa de um começo, ó Eu vou conseguir derrotar esses daqui Eu não sei se eu vou conseguir upar Aí o pay me O problema é que a minha vida tá indo pelo ralo Bom, como não tem muita coisa que eu posso... Ah, agora já que eu não tô em combate Parece que a minha vida tá indo mais rápido O que é que? Shopping Gacha Aparentemente, eu não tô tendo uma vida de... Ah, eu posso ficar pulando Ah, tá, tem um cooldown Só que, tipo assim, não tem uma barra de estamina Hum, entendi, entendi Ó, deixa eu só pegar a missão ali de novo Pra gente não ficar perdendo tempo, né? Porque, mano, esquece de pegar a missão Eu acho que não vai ter muita coisa que a gente possa fazer, mano O negócio é ir upando, tá ligado? E, cara, eu não sei, eu não sei Opinião minha, mas eu achei bem mais bonito É... Nossa senhora, eu me lasquei Chamei os dois aqui e vou tomar na ziguezeira É... Eu achei bem mais bonito o Blocks Fluit Desculpa Nada contra Até porque a gente tá começando agora Mas eu, aparentemente, eu gostei mais do... É... Blocks Fluit Mas também é porque às vezes eu tô acostumado com o negócio, tá ligado? Então até eu desacostumar Até tudo isso E, cara, eu não sei aonde que eu vou fazer as coisas, velho Tem alguma tecla que eu aperto e faz alguma coisa? Eu acho que... Ah, não, pera aí Que tem aqui, ó... Menu Code, status Ah... Hum... Melee, sword Power Fruit Hum... Eu acho que eu vou aumentar uns dois de defesa O resto eu vou colocar tudo em... Em melee Ali, code, inventory Aqui tem meu inventário Shop Ah... Que são as coisas que eu posso comprar Ok Tá, posso fechar aqui Beleza Ah, agora sim, mano Deixa eu ver quantos danos eu tô dando Ó... Nossa, Vral Nossa, eu tô dando muito mais dano, mano Muito, muito, muito Caramba Nossa Se eu tivesse visto isso antes Ó... A gente derrota, tipo, muito mais fácil, cara Agora pra upar Ficou uma beleza Bom, pelo menos assim, mano É bem mais fácil A gente tá mais forte A gente consegue upar bem mais rapidão, ó Só socão Só socão, fi, ó Ah, agora sim Nossa, eu já tava vendo que eu ia sofrer aqui no rolê, mano Mas é só a gente começar a entender como é que o jogo funciona Que as coisas começam a desenrolar A gente começa a upar Começa a fazer a maldadezinha aqui É só a gente entender como é que cada jogo funciona Por mais que os dois sejam One Piece Cada um tem sua peculiaridade Cada um tem sua diferença Deixa eu ver que level as missão aqui Nossa, level 30 Será que eu vou ter que ficar aqui upando até pegar level 30? É, aparentemente agora, olhando pra pensar Parece, né, que o nosso queridíssimo Blox Fritz É bem mais... Bem mais fácil, cara Eu vou só derrotar aqui E eu vou aumentar o meu dano de soco Dano de soco Dano de... Dano de melee Deixa eu já aumentar aqui meus status E por enquanto eu vou aumentar o melee, mano Não sei se eu tô fazendo certo Mas é o que vai fazer Tipo assim, não adianta eu upar fruta e não ter fruta, tá ligado? Sendo que o melee vai ser o que vai me ajudar agora no momento Tipo assim, eu poderia até upar a vida, né? Ou a defesa ali Não sei no caso o que é o que Mas ó, mato rapidão, véi Mas deixa eu ir ali pegar a missão Que a gente tá level 3 E eu quero começar a fazer os bagulê Uai, eu tenho alguma habilidade Pera Tá, só que porque pra mim tá aparecendo... Ah, eu acho que eu tenho... Ah, tá, agora sim, entendi Ah, level 10 de melee Eu libero habilidade Entendi, ó Smash Nossa Nossa Aí o negócio é lindo Não, 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 não Pera, 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 pera Ainda não termina a missão Só chega aqui, ó Smash Caramba, mano Que facilidade, cara Ô, tô gostante, hein, mano Tô gostante Tô gostante Cara, mas... Mano, é porque tipo assim Cara, é diferente São dois jogos diferentes, tá ligado? O Bloxfruit tem um jeito E o King Legacy tem outro, mano É... Os dois... Os dois... Mano, os dois são da hora pra caramba, velho Ô, jogaria os dois muito fácil Olha isso O pandim bonitinho Já vou pegar mais missão ali O bom é que se fosse uma missão infinita, né? Ficasse pegando toda hora pra nós O negócio ia ser bom Deixa eu ver aqui Eu vou... Eu vou upar um pouco agora A minha... A minha defesa Porque... Não consigo colocar mais, não Porque, né, mano A gente aumenta a defesa Tá tudo certo Ô, tô upando... É, defesa tá certo Não tô ganhando vida? Tá, se eu não tô ganhando vida Deixa eu ver o quanto de dano o cara tá me dando agora Nossa, nem me dá dano Deixa eu vir aqui Só Vral Vral Nossa, mano Eu tô me sentindo poderoso Tô me sentindo poderoso Mano, e se eu fizer assim? Pera Aqui Aí vem todo mundo aqui Vral Assim, aparentemente eu upo bem mais rápido Mano, parece que tem uma fruta do dino ali Que que é aquilo, velho? Nossa, assim Assim, mano Se eu for upar assim é bem mais fácil, cara Olha isso Mano, rapidão, velho Tipo assim Eu tô level 4 Parece que eu tô mó fortão Obviamente, mano Que é muito mais fácil de upar no Blox Fruit Tá, isso daí eu não vou Tipo assim, eu tô O que eu tô fazendo agora Nada mais nada menos que é comparar um jogo que eu já jogo Não tô dizendo que isso é pior ou melhor Mas é uma diferença que eu percebi Que tipo assim, mano No Blox Fruit Eu já estaria bem mais forte Mas isso não quer dizer nada, tá ligado? Upei mais level Será que não tem mais missão? Tipo, pra cá Deixa eu ver Missão aqui é level 20 Eu acho que é só ali mesmo, mano Os caras tentam me atacar Ah, aqui já é missão level 10, ó Tá, então eu vou ter que upar lá Até level 7 Até level 10 E daí eu posso vir pra cá Ô, vida amargurada Só? Nossa, assim, mano Assim é muito fácil, cara Muito fácil Easy, peasy, lemon, squeeze Ó, rapidão O problema é que a missão já não tá dando mais dano Tanto XP Tá dando 143, tá ligado? E isso vai Isso faz com que a gente demore mais Mas whatever Tipo assim Quando a gente tá no Blox Fruit Basicamente uma missão É... Tipo assim Se é a missão do level que eu tô Mais ou menos Uma missão a gente já upa Tá ligado? Aqui não Aqui tá um pouquinho diferente Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar tudo em melee agora Pra eu poder dar mais dano Chegar no ponto Mano Se eu upar mais um pouco Eu dou um hit Em cada personagem desse daqui Vamos lá Pegar a missão mais uma vez Mano Pelo menos É rapidinho Tá ligado? Que tu mata É muito mais rápido Isso eu não vou negar Tipo a missão aqui É muito 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 Mais rápido Tipo eu tô fazendo negócio Praticamente da luz Ó Tem as outras ilhas pra lá Tô vendo o Skypie lá no final já Pronto Deixa eu vir aqui já Accept Ok Vamos dale meu parceiro Ó Rapidão Tá Eu acho que agora se eu terminar essa missão Eu já upo Será que eu já upo? Nossa Mas Aí Eu tô vendo que vai demorar Cara Vem cá Vem cá Vem cá Toma Não pay Tá bom né Fazer o que? A missão podia dar um pouquinho mais né Véi Só chega dando um tap em cada um E pior que eu só tô dando Mano Pouquinho dano O que o parceiro não tá querendo aqui? Ai Ai Vai ficar roubando aqui agora Ai meu parceiro Tu já Tu como eu posso explicar? Tu já tem uma fruta Eu não tenho Cara Será que eu tanco uma parada dessa aqui? Acho que não Nossa mano Me lasquei Fui com força Tá Deixa eu vir Deixa eu vir pra cá Ver se eu mato os level 10 Tá Eu ganhei 20 XP Ah Agora que eu morri Minha vida subiu Bom Se eu ficar correndo aqui E ficar usando Smash Eu mato eles Não sei se vale mais a pena Do que fazer a missão Se eu ficar fazendo isso aqui Eu mato eles Mas não sei se vale a pena Tá ligado? Ó Eu junto tudo Bato Dois smash Mata tudo É O problema é que pra acertar o primeiro hit ali Eu apanho o deles Então isso não é muito bom não Seria melhor se eu não apanhasse É Acho que aqui não Não vale a pena ficar fazendo isso daqui não Véi Ah O parceiro também já foi embora Acho que ele veio aqui só pra me encher os pacoviro Nossa Doido XP É pouquíssima coisa Véi É não Ele tá aqui upando mesmo Véi Tá bom né A gente vai ficar disputando aqui farm Vamos lá Ai O pior é que eu nem consigo ver o level dos outros É No Bloxfurt a gente também não consegue ver Então Whatever Ó Tô quase level 7 já Bom Vamos dar ali Tantã O que o cara tá fazendo aqui mano Os cara tá vindo aqui só pra me aloprar Velho Não é possível Só pra atrapalhar Mano Porque pro cara pra ter tudo aquilo ali Como eu tirar o chat Que não Eu queria saber tirar o chat Ó O cara esperando eu chegar ali pra dar hit no bicho Ah meu Deus Tá É Deixa eu vir aqui Stats Vamos aumentar mais no melee Quase um hit Eu já mato tudo Nossa Eu vi o cara falando João ali Achei que era eu Mas mano Acho que ele tá falando com o amigo dele Velho Cara O maluco tem uns negócios ali Mas acho que não é level alto não Viu Acho que é só Coisinha dele Velho Porque a gente tá indo rápido A gente tá indo Cara é muito rapidinho velho Tu faz um negócio tipo assim Na manhoca Vem pra cá No Dali Aí cara Se eu conseguir colocar tudo aqui em melee Vai acabar que vai ter uma hora que Que eu vou conseguir dar hit kill mano Tá quase Eu acho que se eu upar de novo Eu já vou conseguir dar hit kill Bom Pelo que eu tô vendo Eu tô farmando de cá Estão farmando de lá Tá tudo certo Vamos só Ó o cara com a dragon velho Nossa que bagulho louco Mano Os caras tão tudo brigando aqui velho É rapaziadinha Se eu terminar aqui Eu já vou embora Então deixa o pai aqui Que o pai já pega E já vai te embora Só ir na velocidade Rapaziada Mano A gente tava dando muito dano Então tipo Eu consigo matar muito rápido Lá 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 O cara deixou o bicho me matar ali Ó 924 Já já level 9 Mano Se eu pegar level 10 hoje Eu já fico feliz Pelo menos Pelo menos eu já Acho que eu já tive um bom início Aí no No King Legends Tá ok Falta só mais essa missão Aí eu já vou upar Aí eu vou pro level 9 Aí eu vou dar só um soco Nos bichinhos aqui velho Toma Toma Aí upei Agora quero ver Mano Stats Mili velho Nossa 30 de mili cara Meu Deus Meu Deus Tá vamos ver Vamos ver Vai ser agora hein Um hitão Morreu Cara é um hitão mano Absurdo Eu vou só fazer mais uma Eu já vou vazar pra lá Acho que eu já tanco Eu vou pra lá Não Na verdade não vou não mano Aqui tá compensando muito mais Porque tipo assim Por mais que lá os mob D20 de XP Quando eu completo a missão Tipo assim Eu ganho maior cota de XP Tá ligado Eu ganho cento e pouco Amiguinho foi mal Mas eu terminando Eu já vazio daqui E eu deixo vocês farmarem Quantos soldados vocês quiserem Tá É uma promessa do Joãozinho Cara Eu acho que eu vou pegar Fazer a missão no máximo Duas a três vezes No máximo Aí Então já peguei aqui O cara tá tentando me acompanhar Mas não tá vindo não Tá Vou só pegar essa última vez Aí eu vou pegar E vou pra lá E fico pra lá E tamo mec mano Eu acho que todo começo De 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 One Piece Vamos dizer assim De De game de One Piece Mas não tem muito o que fazer Cara A gente tem que farmar A gente não tem fruta Somos Meros noobs Né E eu já vou pra lá já Porque eu acho que eu aguento Acho que eu já aguento Hein Se eu quase Quase Foro Quiabo É Vai ser um pouquinho intenso Subir aqui Se cinco Vão me dar cento XP Cinco não Quatro Dá Oitenta Ih morri Deixa eu ver quantos socos É pra matar Cinco socos Tá Com smash E soco Tá Aí eu pei O que eu queria que acontecesse Aconteceu Tá Agora quantos XP eu ganho Nossa 1k 1k E 400 Nossa Que delícia Velho Agora pelo menos A gente vai upar um pouco mais rápido Deixa eu fazer a maneira correta Vai Deixa eu esperar a minha vida subir um pouquinho Aqui A gente vem aqui Dá o ritão do menino Mais um Não tem problema eu apanhar Até porque como eu só upei mili Eu não ligo tanto de apanhar agora Porque mano Eu sei que daqui a pouco a gente se vira com isso daí E o que Aqui é legal Que diferente do Blox Fruit A gente já começa na planta Na ilha do Bug Né véi Lá se eu não me engano A ilha do Bug É a Terceira que você vai Porque antes você vai dando os macacos Tá Vou terminar aqui O cara voltou tudo aqui Mas não dá nada não Bom Agora Eu já posso ir upando aqui ó Na Na nossa defesa Pra não dar tanto BO E daí tá Mac Ó Coisa linda O certo era que eu tinha que morrer né Pra não Não coisar tanto A vida né A vida sobe Aí fica mais fácil Bom Eu vou Eu vou derrotar aqui Mas rapaziada É isso Essa foi minha primeira impressão né Do Do King Peace Eu tenho que conhecer mais do jogo Eu tenho que jogar mais Não adianta Eu tenho que entender mais como é que funciona o jogo Aprender mais Até porque São duas mecânicas diferentes Tem um jeito diferente Tem várias coisas diferentes Então né mano A gente tem que ser A gente tem que ser cauteloso E ver as coisas de fato aí mano E é como eu disse Comentem em qual jogo vocês acham que eu devo jogar Mas é isso rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal É nóis Valeu Tchau Fala 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 E aí